Eu tô aqui com meu amigo Saguinha, trouxe um remédio pra ele, né? Coloquei na água, mas os filhos da beleza pra ele não bebe. Aí pinguei aqui, galera, uma gotinha aqui na banana, né? Senti o gosto aqui do remédio aqui, aí na banana, aí não quer mais, ó. Porque é difícil, né? Galera, animalzinho que é da natureza, né? É difícil a gente cuidar, né? Porque a gente não pode pegar força, né? Porque ele pode me morder, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um que tá ali, galera, triste, né? Tô todo doidinho pra ele descer, né? Porque se ele descer, eu vou tentar dar um remédio pra ele, né? Que tá mais frágil, né? Como eu falei no vídeo anterior aí, não sei o que aconteceu com ele, né? Mas assim, né? A gente tenta ajudar, né? Mas sabe, né? Que esse bichinho aqui é selvagem, né? A gente não pode debuzar demais, porque ele pode morder a gente aí, ó. A gente não pode fazer muita coisa não, né? Porque se a gente fosse um animal de estimação, né? Que nem gato, a gente pegava força, né? E dava remédio pra ele a pulso, né? Mas o bicho disso aqui é pra gente nem cuidar, né? Porque é da natureza, é do mato, né? E eles podem morder a gente, ó. A galera, eu botei na água, né? Primeiro. Mas eles não tomaram, né? Nem cheirou nem a água, né? Sentiu que tinha coisa diferente, né? Aí coloquei aqui na banana aqui, ó. Mas mesmo ele não quer, ó. Alguns ainda chegam ainda, dão uma mastigada aqui ainda, ó. Mas de jeito nenhum, ó. Ele quer, ó. Que é difícil, né? A gente cuidar desses bichinhos aqui, ó. E tem um lago aleatristo, né? No canto da árvore lá, né? Queria que ele descesse aqui pra ele comer, né? Nem a banana se interessou pra comer, ó. Tá lá na árvore lá, escondido lá na árvore lá, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha, galera, como tá aqui, assim, de mim aqui, ó. Ôfida, beleza. Vou mostrar aqui, galera. A turma que tá vindo ali, né? Agora eu não sei se é da turma ali, galera. É da turma de trigêmeos, né? Ou é da turma 2, né? Olha, galera, aqui, ó. Tá vindo pelo chão também, ó. As coisas que ele não gosta, não tá pelo chão, ó. Sempre a proteção dele é na árvore, né? Agora faz dovo. Você vê aqui, ó. Não deixado no chão, galera. É uma coisa que ele não faz, ó. O que é que eu faço, não, falar a verdade, né? Porque a gente tenta dar um remédio pra ele, mas ele não toma, né? A água é aqui, galera, ó. Não tá a cor da água aqui, não tá, ó. Olha o outro aqui, deixado aqui, ó, galera, ó. Tá aqui pedindo socorro, né? Mas a gente vai ter que caçar um jeito aí, né? Olha. Eu trouxe um remédio aqui, galera, mas não adiantou, né? Ele não tomou nada, né? Mas eu vou ter que comprar outro remédio, né? E dá pra ele, pra ver se eles tomam, né? Olha. Olha mais aqui, galera, olha. Tudo triste, né? Não sei se foi alguma infecção, né, que ele pegou aqui dessa água aqui, ó. Uma coisa que ele não faz, rapaz, fica assim, ó, de bobeira, assim, no chão, assim, ó. Deitado, ó. Eu vou mostrar ali, galera, o outro tá ali, viu? O outro ainda é pior do que esse aqui ainda, ó. Esse aqui tá bom ainda, ó. Olha, porque ele deu aqui, quase cai, ó. Ele tá, como é que ele tá fraco, ó. Galera, aquele lado nem desceu pra comer alguma coisa, ó. Deve a encocheca que tá ali, ó. Tá lá em cima da árvore, né? Eu queria que ele descesse, né, pra ver se tomava um remedinho, alguma coisa assim, ó. Mas tá lá, ó. Fraco, fraco, ó. Vou tentar balançar aqui a árvore, né? Pra ver se ele desce, né? Pro lugar mais baixo. Olha, galera, como é que tá aqui, ó. Uma tristeza do filho da beleza, ó. Olha, esses aqui são adversários, ó. Levantando o rabo aí, ó. Só que não tem nem ânimo pra brigar mais, ó. É brincadeira, né, rapaz? Eu vou ter que comprar um remedinho, como já falei aí, né? Pra dar pra eles, né? Quando eu chego aqui, após, eu bicharrizo do filho da beleza. Aí agora, quando eu chego assim, ó. Nem sei se tem suinho aqui, ó. Porque eles não demonstram nada, ó. Quando eu vou chegar aqui agora, quando eu chego, né? É que eu vejo que tem alguma coisa aqui, que tem suinho aqui na área, ó. Vou ter que ir lá comprar um remédio, né? E dar pra eles, né? Pra ver se foi essa água, velho aí, ó. Alguma fecção aí. Que os bichinhos não morrem, né? Aí, ó. Tá querendo brigar lá, ó. Querendo brigar ainda, filho da beleza, ó. Ele tá querendo mandar aqui no território dele. Que que é ele que manda, ó. Ainda vamos brigar ainda, rapaz. Pode não, meu filho. Valeu, galera. Até posso me dividir com Deus aí. Valeu.